5 Vinícius de Neymar, Osnaldo Puxilio perdeu por 4 minutos para a Croácia. E mãe, você não é o dos melhores jogadores do Brasil? Ô, Neymar, e só perdeu por causa daquele... 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 daquele cleito lá drogado. Ô, Lunda! Não pare de me dar bucha a bola, eu quase não quero de novo. Ô, Vini, mas pelo menos o Modric, o Cristiano Ronaldo e o Messi não vão jogar. É, mas... eu... o que é isso? Eu queria ver o Messi jogando o Cristiano também. Ô, Liga, eu... eu sou um bom, Laca. Eu não quero que eles ganhem, porque eu quero que o Brasil ganhe. Mas eu também, se o Brasil for eliminado, eu trouxe o Laca para Portugal. Se o Brasil for eliminado, eu trouxe para a Croácia. Se o Brasil for eliminado, eu trouxe para... eu trouxe para a Itália. Ô? O que que sentido faz? Eu sou descendente italiana. Ah, eu sou... e eu sou descendente croata. E croata, porque eu tenho cidadania. E eu também vou ter o passaporte. Ai! Caramba! Eu nem sei como eu tinha certeza. Eu sou... Eu sempre vou... Eu vi a Bella pegando o meu bracinho de... 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 de Baby. Coconeta. Quase do like. Ai, papu! Uh! Duh, 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 duh! Ah! Ah! Hey, baby, Coconeta. Ah, maconeta. Muito bom! Muito bom! Muito bom! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Coconut Coconut Milk profissional de portal olá 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 coconut no no popseeker popseeker no popseeker becar senão�� imagina aurê no no Puta caia! Puta caia! Puta caia! Puta caia! Puta caia! Puta caia! Mola! 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 Ai! O que é assim? O apaguinho! Que? Que? Ele não pode cair não! Ai! Ai! Tá! Agora eu vou ver que é a coisa mais legal do mundo! Você vai ver o que é! Você cai na minha cabeça! Você só toma uma, né? Bora tomar uma! Pronto, Vini! Eu vou usar uma fruta sagrada! Você vai servir comigo! Eu sou Coconut Baby Growth Milk! Rebaixado! Nananana! 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 Ó! Vem pro boteco e não pode sair! Esqueceu? Não pode sair do boteco! Você mesmo falou! Não dá pra ver a bola que pode acabar tomando o vinho lá! Eu sei! Popsi Kiko! E o Scroogeur! Cuidado! Não o Scroogeur! Explique! Explique! Splic! Splic! Apsie, Scrooge! Malina! Popsie! I know they have a way! Yeah! Yes! It is! Yes! It is! Atletico Mineiro Botafogo Não, agora vem foco Nem começa, eu não tô no boteco Popsicle Popsicle É buga, às vezes buga Tá bugando Se eu tomar um couro Se eu tomar mais um couro Buga, buga não bugou Será que eu não vou mais de sexo? I am Bambi, as I am Eu vou de cubo, eu vou de cubo Ok I am coni coni bubu É, você é um atício Ouvi, não é ronibubu viu Ronibubu Ronibubu O piloto é errado, otário Pacal Eu não achei Pacal Ai, poxa, eu tô tendo batendo Esferru Bebolado É desse aqui? Tá Ai, é desse boteco aqui Boteco Aí, pensa que não desenhe Deu o quê? Mas é que eu não vou poder nem usar É que eu não vou poder nem usar Ah, os computadores, eu não vou fazer Ronibubu É que eu vou nem não pegar depo Mãe, cadê seu celular? É eu Vai, abadinho. Sim, pão, dinho, pão, pão, escuro. Ô, Vânia. Por favor, o senhor podia ligar para o meu tempo, né? Ele fez a abadinho. Ah, ligue você, Vânia. Ele falou. Não consegue conversar direito, você que sabe. Mãe! Esplique, Vini. Para de ser Raider. Eu estou usando a habilidade da minha bola. Ele foi um quadrado da minha bola. Ô, Vini, é um quadro... A sua bola é um cubo que você bota aqui no quadrado. Ai, não tenho certeza! Eu também não acompanho. Ai, ai, fogo já é difícil, lindos. Ah, eu vou botar a parede. Ah, não deu. Vinte e sete é modô. Nome e quatro é fodôs. Quarenta e quatro romarô. Eu lembrei-membre do f stimulante É reconhecemos o bug. Com a equipe errado, mas quando você quiser снимam. Ah, eu ret creeco! Ah, já sou pra cá! Ah, eu vou botar o bug. Vini, eu vou botar uma bola aqui que você vai passar muita raiva. Sabe qual é? Sabe qual é, Vini? Não. Depois vai saber. Peraí que você vai enfiar. 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 Da Kriker na Bred. Ó, Vini vai usar a parede em 3, 4, 2. Peraí que você vai enfiar. 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 Tchau.